Pentecostes Tendo em conta as dimensões do painel, é fácil perceber que se trata de uma pintura de predê-la que integrava o retábulo-mor da capela. A criação da obra corresponde à necessidade de se representar pictoricamente o tema do Espírito Santo e de ornamentar o templo. Só assim se compreende a presumível integração desta pintura que datará de inícios do século XVII no conjunto retabular de finais de 500. A qualidade inferior da pintura leva a que se pense que o autor era um artista local. A reprodução pictórica é simples, com um fundo arquitetónico totalmente limpo de qual emergem as personagens de poses e gestos amaneirados, consonantes com a representação dos símbolos visíveis do Espírito Santo, as línguas de fogo. Os 12 apóstolos estão dispostos em torno da Virgem, que define o principal eixo compositivo. Uma gama de fortes contrastes luminosos e cromáticos reforça a ideia da presença de Deus. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti